E aí galera do canal Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, convidaram eu. É bem aqui galera, ó. É uma história triste, tá? Bem aqui, ó. Pra cá, vai pra cidade. Anda aqui uns mil e poucos quilômetros, nem dois mil quilômetros, já cai na pista ali, tem a cidade ali, certo? Pra cá, é área rural, né? Várias chacras pra lá, tem umas casas aqui. O pessoal que convidou eu, galera, o pessoal das casinhas que tem aqui. Galera, aqui faz pouquíssimo tempo, tá? Faleceu uma moça, ela era jornalista, tá? E ela faleceu bem aqui, galera. Essa moça, ela tava com o noivo dela e eles estavam curtindo numa chacra que tinha ali, certo? Aí acabou a festa lá, bem tarde, né? Aí eles estavam vindo embora. A hora que eles estavam vindo embora, o noivo, não sei o que é que deu neles, não sei, né? O noivo dela veio, só embicou o carro aqui, parou aqui e eles decidiram ficar aqui. E acabaram, acabaram fazendo amor aqui, galera. Fazendo amor os dois, né? E daí o homem que tem aqui de uma casa aqui, ele até se mudou, tá, galera? Ele até se mudou. Uma semana antes disso, tinha um assaltado a casa dele aqui. O pessoal aqui da área rural, galera, tá reclamando. Tá tendo vários assaltos às casas aqui, né? Os bandidos entram aqui, fazem o terror com a família. Quando a casa é abandonada, tem alguma coisa, eles entram e roubam o que tem dentro também, né? Leva fio de cobre, leva madeira, leva de tudo. É complicado, galera. E daí, esse senhor, ele já tava meio ligeiro, né? Aí, de lá, ele escutou alguns barulhos aqui. Ele viu a hora que o carro veio e virou aqui. Era de madrugada, só que ele tava acordado, né? Aí ele estranhou que o carro embicou aqui, aí ele pegou a arma dele e veio pra cá, galera. A hora que ele chegou aqui, ele se deparou com um carro preto, que o carro deles era preto, né? Da jornalista e do noivo dela. Aí ele veio, deu um grito aqui, ela saiu do carro assim, ó, né? Só tava com as roupas de baixo, né? As roupas mais íntimas. A hora que ela saiu do carro assim, ele já pegou e atirou. Acertou ela, bem no peito, galera. E, infelizmente, ela perdeu a vida a caminho do hospital. Aí o noivo dela gritou, não, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo? O que é que você não faz isso, não? Aí ele, vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês são bandidos. Achando que era bandido, né, galera? Ele falou, não, não, nós tava na festa ali da chácara lá de baixo e nós decidimos parar aqui e tirou a vida dela aqui, galera. Esse senhor, ele tá respondendo lá, né? Eu não sei, o pessoal não soube me falar se ele tá preso, mas parece que ele foi, se entregou tudo lá, mas parece que ele tá respondendo. Eu acho que é iniberdade, né? E, infelizmente, galera, essa moça perdeu a vida aqui, ó, né? Daí o pessoal, que passa muita gente por essa estrada aqui, principalmente à noite, que liga a cidade vindo pra área rural. Eles relatam que, depois que aconteceu isso, algumas pessoas andam dizendo que estão vendo uma mulher por aqui e dizem que aparece uma mulher e some, né? Eu tô sentindo uma presença aqui, galera. Eu vou lá, tô sem o K2 ainda, peço perdão pra vocês. Mas, galera, aquela investigação que eu vi a onça lá, foi uma onça mesmo que eu vi, eu tenho certeza. Perdi o meu K2. Eu voltei lá no outro dia, lá, pra ver com o pessoal das casas lá, né? Pra ver se eles tinham achado o meu aparelho, se eles passaram lá na mata. Eles falaram que não foi na mata lá ainda e eu também entrar naquela mata, eu não entro, galera. Tem onça parda lá, tá? Então, vai sem o K2, galera. Eu tô sentindo uma presença. Eu vou mostrar pra vocês onde que foi que ela faleceu ali. Aí eu ligo o Spirit Box, galera. Se o espírito dela estiver aqui, ele vai entrar em contato comigo, beleza? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Os vídeos são sempre às duas da tarde. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, sejam bem-vindos. Vou deixar aqui. E também vou deixar o WhatsApp aqui, tá? Chame eu lá. Assim que eu ver a mensagem de vocês, eu vou estar enviando os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo então, galera. Vamos descobrir se é o espírito dessa moça que tava aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Ó, a casa do homem que atirou nela fica pra cá. Você anda um pouquinho aqui e vem pra cá. É a casa dele, né? Ele não tá mais aí, tá, galera? É... E tá... Parece que ele tá respondendo lá, galera. É complicado, né? Porque o homem é um coitado também, né? O medo da bandidagem, galera, é tanta que hoje em dia você não tá confiando mais em ninguém. Mesmo que a moça e o rapaz não tinha nada a ver, né? É... Sei lá, galera. Deixa a opinião de vocês aí. Aí aqui, ó. Você anda uns 1.500 metros pra frente aí. Não dá nem 2 quilômetros. Já é a cidade ali, tá? Vou deixar a caminhoneta aqui. Já ia com a mão aqui pegando o K2, galera. Mas tô sem o K2 ainda, tá? Peço perdão pra vocês. É, galera, é complicado gravar esses vídeos, né? Cês viram lá. Eu tenho certeza que foi uma onça aqui. Eu vi certeza absoluta, né? Acabei perdendo o meu K2 lá e nem sei se eu vou achar, galera. E por enquanto eu não tô podendo comprar, né? Que é muito caro aquele aparelho. É mais de 300 reais, né? E eu já tava com as contas aí. Aí também perdi a caixinha da JBL. Tô me virando com essa aqui. Bom, galera, mas sempre tem uma fase ruim das coisas, né? Mas tudo melhora. É... Só pedir a proteção de Deus, né? Que Deus abençoa sempre. Tudo vai melhorar, né? E desde já aqui eu peço a proteção do anjo de luz, o anjo Gabriel. Que foi na última investigação que ele me salvou. Ele falou do perigo lá da onça. Eu vi lá depois na edição, galera. Foi a voz dele nítida, né? E que Deus abençoe sempre. Igual sempre veio abençoando até hoje, né? Vamos lá. Peço licença do local aqui, tá? Aí, galera, eles falaram tudo pro delegado. O noivo dela foi lá. Ele ainda foi pra cima do homem. Só que o homem tava armado. Quase atirou nele também, né? Ele tava louco, louco. Ele queria pegar o homem de todo jeito pra bater na hora da raiva, né? Aí ele estava aqui, galera. Pararam o carro bem ali, ó. Tava bebendo, né? Diz que ele estava bebendo aqui. Ainda tinha cerveja dentro do carro, né? E faz pouco tempo. Eu acho que faz uns quatro meses. Três, quatro meses que aconteceu isso aqui. Dá o pessoal que passa por aqui, galera. Relata que veio uma mulher. Então, vamos lá. Peço licença do local aqui, tá? Se o espírito dessa moça estiver aqui, dessa jornalista que acabou perdendo a vida aqui. Infelizmente, de um jeito bem trágico, né? Se aproxime de mim, tá? Tô sentindo uma presença, galera. Só que... Não posso falar se é alguma coisa. Porque o K2 ajuda muito, galera. O K2 é essencial. Tão essencial quanto o Spirit Box, né? Mas eu vou na intuição. Aqui, eu tô sentindo no meu coração. Ó, foi bem aqui. Ó. Ó. Ó, tem uma latinha de cerveja ali. Ó lá, ó. Tão vendo? E faz um tempo já que tá aqui, ó. E eles pararam bem aqui, ó. E diz que eles estavam aqui bebendo e... E tendo relações, né? É... Tendo relações, né? É... Tendo relações, né? É... Tendo relações, né? É... Opa! Opa! Escutei uma voz atrás de mim aqui, ó. Ó, ó. Olha aqui, ó. Me arrepia inteirinho, ó. Escutei uma voz atrás de mim. Um sussurro. Tem presença aqui, galera. Eu tô sentindo, ó. Vamos fazer um Sprint Box. Ó, eu escutei alguma coisa. Falou aqui, ó. Por trás de mim, assim, ó. Tem presença aqui, galera, ó. Vamos lá. Vamos fazer um Sprint Box. Vamos ver, né? Eu escutei algum sussurro atrás de mim. Eu tô sentindo que tem presença aqui. Como não tem o K2, né? Eu não tenho certeza, né? Mas vamos descobrir no Sprint Box. Opa! Voz de uma mulher, ó. Olá! Presença que está comigo aqui é de uma mulher? Eu mesma. Certo. Sou o Ricardo Alves, tá bom? Você pode me falar o seu nome? Sim, vai. Sim. É Flávia. Seu nome é Flávia? Sim. Flávia, né? Eu entendi Flávia. É Flávia. Flávia. Sim, é. Ó, é Flávia. Flávia. Você foi a moça que faleceu aqui há pouco tempo? A jornalista? A dinossauro. É eu sim. É eu sim. Certo, Flávia. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você aqui, tá bom? Eu fiquei sabendo da história do local aqui. Flávia. Eu estou sem o meu aparelho K2, que ele pega a presença de espíritos, né? Só que a hora que eu estava ali, eu escutei uma voz. Mas não deu para entender. Foi você que falou alguma coisa para mim? Sim. 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 Pode falar para mim o que você quiser, tá bom? Só está a sua presença aqui, Flávia? Sim. Estou só. Que maravilha. Se aproxime de mim aqui, tá? Porque esse aparelho meu é um pouco baixo. para me ajudar aqui. Me ajuda. Ó. Opa. Vou ajudar sim, com certeza. Beleza. Ô, Flávia. Quando você faleceu aqui, quantos anos você tinha? Sim. Você pode falar para mim aqui, Flávia? Posso? Posso? 26. Ó, nítida. Certo. Estava nova ainda, hein? Estava nova, Flávia. Ô, Flávia. O dia que você faleceu aqui, seu noivo estava com você aqui, né? Não vai ser. Sim. Estava assim, ó. Passando um avião aqui, galera, ó. Mas ela falou. Estava assim, ó. Foi nítido. Entendi, Flávia. Flávia. Vocês pararam aqui. Vocês estavam voltando de uma chácara ali, de uma festa, né? Sim. Sim. Vocês pararam aqui para ficar sozinhos, só vocês dois? É isso? Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Entendi, Flávia. Flávia, nesse dia, eu fiquei sabendo que um homem que tem uma casa bem ali do lado, ali, ele tinha sido assaltado há alguns dias atrás. E por vocês terem parado aqui, eles acharam que vocês eram bandidos, né? Ah, ele chegou ali com uma arma e já chegou aqui atirando. Aí você desceu do carro e tomou um tiro. Foi isso? Confirma para mim? Foi isso. Um tiro, ela falou. Um tiro, ó. É, Flávia. Você tomou um tiro no peito, né? Você se recorda? Sim. Sim. Ó. Meu Deus do céu, gente. Ai, galera, espera aí. Perdão, galera. Às vezes a gente se emociona, né? Foi, ó. Morrer desse jeito, sabe? É. A vida é um sopro, é igual eu sempre falo aqui, ó. Entendi, Flávia. Eu sinto muito, tá bom? Ô, Flávia. Só que eu fiquei sabendo aqui, esse homem não fez por maldade, tá? É porque ele já... Pelo jeito, um homem sofrido, aí foi roubado uns dias antes. Ele achou que por você estar aqui, o carro de vocês era preto, né? Ele achou que vocês eram bandidos também. Flávia. Opa, o papai falou saudades, noivo. Entendi que você falou saudades, tá com saudades do seu noivo, Flávia? Eu tô. Tô, sim. Eu tô. Isso. Ó, o papai falou missa. Opa. Vamos lá, vou te ajudar, tá? É. Com certeza, Flávia. Ele deve estar com muita saudade de você também. Sim. Flávia. Essa latinha que tá ali de cerveja, é só uma curiosidade minha. Parece que ela tá bem... Faz tempo que tá ali. Foi vocês que tinham deixado aqui, o dia que vocês parou com o carro aqui? Vocês estavam bebendo também? Foi. O pai falou foi, ó. Foi. Foi. Olha só. Meu Deus do céu. Era, Ricardo. Flávia, o pessoal me convidou aqui, porque diz que algumas pessoas, depois que aconteceu isso aqui com você, que era o missa, ela falou, ó. Vou te ajudar já, tá? Eles relatam que já virou uma mulher aqui, ó. Bem onde você faleceu. Fica aqui, ó. Sim. É você que anda aparecendo aqui, Flávia? Sou eu. Sou eu. Ó, ela falou. Entendi. Ô, Flávia, faz quanto tempo que você faleceu aqui? Eu não sei se é três ou quatro. Três ou quatro. Três meses. Ó. Ó, falou. Confirmou, ó. Três meses. É, faz pouco tempo, galera. Certo, Flávia. Certo. Flávia, e por que que você está aqui ainda? Você não achou o seu caminho ainda? Tá perdida aqui, minha irmã? Tá perdida aqui, minha irmã? Tá perdida. Tá perdida. Perdida. Ela quer ajuda, galera. Aceita a minha ajuda, Flávia? Aceito, sim. Que maravilha, Flávia. Que maravilha, Flávia. Eu fico feliz, tá? Fico muito feliz. Flávia, mas vamos lá que eu preciso te fazer uma pergunta, tá? Bem importante. A mais importante do meu trabalho. É, esse homem é igual eu te falei, Flávia. Ele não fez isso por maldade. Ele não fez isso por querer, né? Mas você perdoa ele por ele ter atirado em você e você ter perdido a vida? Você perdoa ele, Flávia? Perdoa, sim. Olha. Maravilha, Flávia. Sim. Perdoei, ó. Que maravilha. Eu acho que você deve saber, né? Que ele não teve maldade. Ele não teve maldade. Ele apenas estava assustado. Infelizmente, Flávia, infelizmente, por causa de alguns bandidos, alguns marginais, a gente paga a conta, né? Meu Deus do céu. Engraçado que os caras que roubaram ali, galera, dizem que não pegaram até hoje, né? Sei lá, velho. Vixe, me dá até um negócio ruim. Mas vamos lá, Flávia. Perdoou ele, né? Que maravilha. Flávia, você quer deixar algum recado aqui? Fique à vontade, minha irmã. Não. Eu quero. Pode falar. Ela falou missa. Pedi para celebrar uma missa para ela. Certo. Quer pedir perdão para alguém, Flávia? Alguma coisa? Não. Para Deus, parece. Olha, que maravilha. Para Deus, parece que ela falou. Maravilha, Flávia. Maravilha. Para minha mãe, parece também, ó. Olha. Flávia, vamos lá então, tá? Eu vou chamar o anjo de luz aqui, tá bom? Eu peço que o anjo de luz se faça presente aqui, por favor, tá? É. Flávia, você consegue ver o anjo? Sim. Vejo, olha, nítido, galera. É impressionante, ó. Siga ele então, tá, Flávia? Vai descansar. Você vai para um tratamento espiritual agora, tá bom? Obrigada. Galera, deixa eu desligar aqui. Pera aí, deixa eu guardar aqui. Uma comunicação nítida, galera. Sabe? É que é meio baixo esse spirit box aqui, essa caixinha, mas deu para entender. Vou ver certinho para passar para vocês. Vou ver. Ela falou que essa voz que eu escutei aqui foi ela, né? Vou ver certinho também para passar para vocês. Me emocionei um pouco aqui, mas é... É sei lá, galera. Eu vou esperar aqui e vou fazer uma oração, tá? Para ver se ela foi encaminhada. E aí, galera, beleza? Eu fiz a oração aqui, tá? Ó, o spirit box já está ligado, já. Não sei se vai dar para ver a luzinha aí, ó. Ó. E, galera, eu sentei aqui um pouco, aqui, ó. Fiquei sentado aqui, bem na roda da caminhoneta aqui. Pensando. Me emocionei um pouco de novo. Aí estava fazendo a oração, né? Eu senti uma presença chegando do meu lado aqui, galera. Tocou no meu ombro. Parece que falou alguma coisa. E eu acho que foi o espírito dessa moça. Né? Na hora que eu estava fazendo a oração. Antes de terminar a oração. Porque eu parei aqui um pouco, galera, para pensar. Vocês veem como é que a vida é? A vida é um sopro, galera. A vida não é nada, sabe? Ela é... É para perder a vida. É... É um estralar de dedo. Você perde a vida. Então, por isso que a gente tem que amar, né? Quem ama a gente. Se divertir. Ser feliz. Porque a vida é curta, galera. A vida é passageira. Parece que ela tinha 26 anos, né? E eu sentei aqui e fiquei pensando, né? Uma história triste. Como vocês viram, eu me emocionei. Mas vamos lá, né? Tem alguma presença comigo aqui ainda? O espírito da Flávia está comigo aqui ainda? Não. Passou, ó. Passou, ó. Agradecer o Anjo de Luz. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E perdão, galera. Está sem o K2 ainda. Mas deu para fazer a investigação mesmo assim, beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar.